É hora de mais ação no RedeTV Xtreme Fighting. Hoje tem combate que vale o título mundial. A campeã Xiong Jin-nan da China foi desafiada pela japonesa Yaka Miura. Tem ainda um super combate de MMA peso galo. Kevin Bellingon das Filipinas encara Kwon Won-wil da Coreia do Sul. Está no ar o RedeTV Xtreme Fighting. E aí, aquele abraço para você, fanático, fanática pelo mundo da luta. Sejam bem-vindos ao inédito primeiro Xtreme Fighting de 2022. E a gente já começa o nosso programa com uma disputa de cinturão. Uma disputa literalmente asiática. Afinal de contas, a Yaka Miura enfrenta Xiong Jin-nan da China no MMA peso palha, valendo o cinturão. E luta que vale o cinturão sempre é uma luta diferente. Primeiro vem a japonesa, que é a desafiante. Que tem uma missão que não é das mais simples, enfrentando uma atleta que há muito tempo não perde, principalmente em disputas de cinturão. É um confronto pelo sexto título dessa fera que você vai acompanhar a sua chegada. Com todos os símbolos, com todas as cores da panda. Atleta, atleta de 33 anos, que vive em Singapura, chinesa de nascimento e vem para tentar o sexto. A sexta defesa de cinturão. Não é para qualquer uma não, mas enfrenta uma das grapplers mais perigosas. Do One Championship. São 16 vitórias e duas derrotas no MMA. 10 dessas 16 vitórias por nocaute. Chega com toda a banca do mundo. 69% de aproveitamento, vamos dizer assim, de finalizações nas suas lutas vencidas. No One só perdeu uma vez. Quatro nocautes. Sete vitórias. Impressionante. Está aí na tela o comparativo. Duas atletas da mesma geração. Duas atletas com uma altura parecida. E agora em 2022 é a hora do brilho. De duas grandes atletas do One Championship. Partiu o combate na RedeTV. Vale cinturão. Cinco rounds, cinco minutos. Para você acompanhar tudo e não tirar o olho da tela da RedeTV. A Miura com seu uniforme amarelo. E a Xiong de preto, como sempre, já começa tentando partir para cima da Miura. Miura, que tem o apelido de zumbi. 31 anos, nascido em Saitama. Já pega pela perna, vai para o single leg pela primeira vez. Obrigada a colocar a chinesa na grade. Miura tem 11 vitórias e 3 derrotas no MMA. Nguan, 4 vitórias e 1 derrota. E aí que a chinesa tem que tomar cuidado, né? Porque ela leva muito perigo quando coloca para baixo. Pernas fortes da Miura, que é a quarta colocada na categoria. É o MMA peso palha para você na tela da RedeTV. Disputa de cinturão. Escapou a chinesa e tem também a torcida. All right, J.R.A., let's go. Let's pick up the pace. Punish her. She failed to take it down. Punish her. Let's go. Sim. Miura que tem agora uma oportunidade, numa decisão de cinturão, de mostrar realmente o seu talento para o mundo todo, né? As duas se estudando muito. Olha, que pancada, que estralada na perna esquerda, justamente quando a Miura fazia a projeção para a single leg. Mas vem o bloqueio. Cotovelada trabalhada na altura da costela pela Xiong. Vai forçando, botando pressão, fazendo força à Miura. Virando pelo braço esquerdo da chinesa, tentando ali se enroscar, tentando uma entrada para derrubar. Passa a perna por baixo. A Xiong que deu uma provocada naquelas para esquentar a luta, né? Faz parte do ambiente do espetáculo pré-evento. Olha, me colocaram para defender meu cinturão. Tem uma lutadora que não é lá, essas coisas. Tem uma luta tão agressiva. Tem umas lutas dela meio chatas e tal. Chamou na xinxa a Xiong, né? Dois minutos e quinze para o final do primeiro assalto. Xiong agora tenta trabalhar um pouquinho mais em pé. No jab direto, se movimentando, balançando bastante a cintura. Encurta, vai para cima. Miura agora que é obrigada a andar para trás. No círculo do One. Chute rodado. Pegou e pegou legal. Jogou para trás a japonesa. Tativa de um cruzado, de um swingão ali. Outra vez o jab direto. Com a guarda um pouco aberta, Miura. Balança o pescoço ali, a Xiong dando uma provocadinha. Daqui a pouco vai pintar um action do juiz, né? Do árbitro. Acontecendo pouca coisa nesse primeiro round. Mas o japonês, aliás a chinesa, agora parte para cima. Tenta a iniciativa. O chute rodado, depois uma sequência de golpes. Acertando o lado esquerdo do rosto da japonesa. Sempre no jab direto. Fez bem ali um sprong mais curto. Escapou da Miura mais uma vez a Xiong. Tem experiência. Disputa o sexto título. Não é para qualquer uma, não. Enfrentando uma faixa preta em judô. Mais uma vez a Xiong partindo para cima. Olha como ela encurrala a Miura. Está meio sem opção de saída a japonesa. Perto da grade. Já com o rosto marcado. Não começa bem, não. A japonesa desafiante. A primeira da noite. Bem-vindo vocês que estiveram no ano de 2021 com a gente. 2022, toda sexta-feira, 11h30 da noite. As feras do One Championship com você. Mandando aquele beijo especial para a Jaqueline Batista. A nossa professora. Está lá se recuperando. Em breve volta com a gente. Dez segundinhos. Vamos lá. Uma combinação. Uma combinação. Vamos lá. Vamos lá. Outra vez marcou ali. Escapou um jabzinho de esquerda da Xiong para encerrar o primeiro round. Foi bem. Foi bem. A atual detentora do cinturão. Vamos para o segundo assalto. Partiu. Partiu. Partiu o combate na RedeTV. Partindo para cima da quarta colocada do mundo. Peso palha de MMA. E vem no pique da moleca doida, hein? A Xiong que já venceu na sua categoria a primeira colocada, a segunda e a terceira. Falta só a Miura para o top four. Vai, inclusive, pensar em voos maiores. E tentar passar para a categoria peso átomo, que seria o próximo desafio para ela, caso ela consiga manter o seu cinturão. Primeiro minuto já foi. São cinco rounds de cinco minutos. A gente sempre fica de olho na parte física, na parte tática do combate. Afinal de contas, tem que guardar gás para o final. Nem sempre quem começa muito bem termina muito bem a luta. Pouco efetivo a Miura na luta em pé. Outra vez escapando muito bem a Xiong. Levando para a tela, prendendo ali, para a grade, né? Prendendo o braço direito, as duas enroscadas ali. Com o braço esquerdo meio preso. Dá a chinesa. Abre bem a base. Evita a queda. Vai se defendendo do jeito que dá. Contra uma faixa preta de judô não é tão fácil. Ela vai tentando as entradas, a Miura, sem sucesso. O que ela deve fazer agora? Abaixa um pouquinho o centro de gravidade. Mantenha a perna dessa forma. Enquanto isso, a Miura fazendo pressão e desgastando-se também, né? Gastando gás. Vai girando aos poucos, para tentar evitar ali a joelhada. Toma uma maior distância, dá uma joelhada ali na coxa direita da Miura. Mais uma das provocadas da Xiong antes da luta começar. Ela diz o seguinte, olha, eu acho que tem a Miura habilidade mesmo, condição. De me finalizar. Mas ela não vai ter chance, não. Provocativa. Senhora de si. A Xiong. E agora, Miura? Para onde é que você vai, hein? Vai tentando bater do lado, trabalhar. É importante manter-se trabalhando, porque senão a hora que você para. A Xiong saiu de novo. Saiu de novo. Um duelo de estilos. Na defesa do cinturão, peso palha, MMA feminino, na veia. SnackStream Fighting. Abraçando você que acompanha sempre as nossas lutas, os nossos programas, também no nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos e um grande 2022 para você. Miura só se defendendo, hein? A Xiong muito preocupada com essa parte, que para ela é uma fraqueza, né? Essa parte de chão, essa parte de grappling, de wrestling. E tentando manter a luta na sua especialidade. Era uma grande boxer. A Xiong. Como você está vendo aí. Ela é mais efetiva em pé. Vai para cima da Miura novamente. Agora ela segura. Baixa a guarda. Provoca. Tenta chamar uma entrada para partir no contra-ataque. Ela pede o golpe. A Miura não vai. Sabe também quem está enfrentando. A fraqueza da Miura é exatamente a luta em pé. A fraqueza da Xiong é exatamente a luta no chão, a luta agarrada. E aí? Quem é que leva? Já faça o seu palpite aí. Menos de um minuto. Segundo round terminando. Botando ali na cintura a Xiong. Só matando ali. Olha, quase que pega o cotovelo direito da Xiong ali na Miura. Olha aí. Partiu um overhand. Um cruzadão. Chute embaixo. Olha a Xiong conectando golpes. E pedindo, e provocando. Partindo para cima e fazendo pressão. Botando pilha na luta. 20 segundos. É isso que você quer ver em casa, né? Fogo. No círculo do One Championship. 10 segundos. A Miura bateu rapidinho e saiu. Está meio receosa a japonesa. E tomou um chega para lá. Para encerrar o segundo round, a Xiong dizer, olha assim, dá o seguinte, a dona dessa bagaça sou eu. Não chega muito perto não. Vem aí o terceiro round. O que é isso? 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 O chute mais alto na saída da Miura ali. E a Miura vai tentar apertar para a sua. O que é isso? O que é isso? Toma de novo, mais um swingão. Xiong muito bem no combate. Inteira fisicamente. Sem nenhuma marca. A japonesa já tem um inchaço ali aparente no olho direito. Sobe o chute na altura da linha de cintura outra vez pela Xiong. Fica ali à esquerda. De novo, ela está marcando aquele supercílio para ver se abre. Tenta uma manivela, tomou mais uma, ela vai chamando para tentar entrar no contra-ataque. Outro sprawl muito bem executado e pressionada contra a grade. Excelente a Xiong Jin-Nan. Novamente as duas ali. Duelando por espaço pelos próximos movimentos. Xiong que voltou para a Singapura na equipe Evolve no último ano de 2021. Para evoluir, para melhorar, para pegar um pouquinho mais de experiência naquilo que ela não tem tanto domínio. E tem funcionado. E tem funcionado. Pelo que você está vendo aí em casa, esse trabalho, essa estratégia de carreira funciona para a Xiong. Minha Miura em pé realmente não tem muito o que oferecer. Você veja aí como ela está meio, vou dizer com medo, né? Nenhum lutador vai para o queixo com medo, mas receosa mesmo. Um, dois. Fazendo aquele combo básico. Efetiva a Xiong de novo. Ameaça a linha de cintura mais embaixo no golpe curto. Já sobe o braço direito na altura da orelha da Miura. E assim ela vai desestabilizando mentalmente a japonesa. Que tenta sempre fazer tudo sempre igual, como diria Chico Buarque, né? Um minuto e meio. A efetividade da Xiong prevalecendo no combate. Oh, pegou esse contra-ataque. Na entrada da Miura, deixou direitinho ali a Xiong. Pegue, pegue, move fast, move fast. Quick, quick, quick. Cuidado com a mão, cuidado com a mão agora. Controle. Impressionante, né? A maior, a melhor arma da Miura é justamente a queda. E ela não consegue, olha só. Pode controlar os pés? Pente, pente. Muita dificuldade para a Miura. Controlando o combate totalmente a Xiong desde o início. Olha só o back of the head. 30 seconds left. 3rd round. Novamente descendo. É uma lutadora muito dura também a Miura. Saiu de novo a chinesa. A rainha do negócio. 15 segundos, ó. Agora vai começar o show. Fim de round, ó. Ó, partiu para cima de novo. Esquerda e direita. Esquerda e direita. E a Miura completamente perdida. Terminou. Fim de mais um round. Quem será que leva o cinturão? Fica com a Xiong ou a Miura consegue tomar? Depois do intervalo. Estamos de volta, meus amigos do Rede TV Extreme Fighting. Vale cinturão. Já começamos com tudo a nossa noite de combates. A dona do cinturão na sua sexta defesa. Xiong. Xiong Jinan. De preto. Enfrentando a Yaka Miura. A desafiante número 4 da categoria peso palha. Que já vai para esse quarto round no desespero. Porque realmente a vantagem da chinesa, olha lá. Só aumenta. Toma mais um castigo. Aí a Miura. Agora a Miura conseguiu conectar dois golpes na luta inteira. A Miura um pouquinho mais alta. Tem mais envergadura. Tem todo o biotipo de uma boxer. Tem também a postura. Pé na esquerda à frente. Tem uma boa base. Vai girando pelo Kate. Vai confundindo a japonesa que tenta de novo a entrada. Não consegue de jeito nenhum. A Miura que fez o seu estreia profissional depois de menos de dois anos de treinamentos. E venceu na sua estreia por finalização em 90 segundos. Não é uma lutadora qualquer não. Mostra toda a qualidade da chinesa. E porque ela já passou por cinco defesas de cinturão e não foi batida. Olha a força que faz a Miura. A cara da Miura grudada na tela. Tenta passar a rasteira na perna esquerda. Vai sair para o lado a Xiong de novo. Porque a Miura vai perdendo resistência. Vai perdendo força. Ela apoia ali na coxa para evitar a ajoelhada. E o tempo vai passando. 2 e 46 para o final do round. Já começa a sentir os efeitos do cansaço também a chinesa. Respirando mais fundo. Conseguiu girar de novo. Olha como está a Miura. Olha como é que já está o rosto da Miura vermelho. E agora a Miura que está contra a grade. Situação que ela não conheceu no combate ainda. Ela tenta sair rapidinho. Porque está trabalhando o joelho ajoelhada a Xiong. De novo. Mais uma vez. Vamos trabalhar. Fãs, fãs. Dois minutos. E a gente vai entrar naquele período crítico para a japonesa ao longo de todo o combate. Saiu. E agora? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Porque está em terraça a Xiong. A Miura não sabe o que faz. Se vai para frente, se vai para trás. Um passo à frente, um passo atrás. Um passo à frente e dois para trás. Mais uma vez ali sobrando o braço direito. Nossa senhora, que força que tem a Xiong. Conectando seus golpes. Fazendo os juízes marcarem os seus pontos. A avaliação que no World Championship é da luta inteira e não round a round. Um minuto. E agora? O que você vai fazer? Você vai terminar o round de desvantagem de novo? Ou vai tentar alguma coisa nova, diferente? Mais uma vez a direitinha. Uma sequência curta de golpes sem tanta pressão. A Xiong vai também se guardando para o quinto round. Olha aí. Sobrou de novo. É a esquerda e o chute embaixo. Em todos os finais de round ela fez a mesma coisa. Vai de novo para o double-down. 30 segundos. Para pelo menos terminar o round sem tomar castigo. Sem ficar em muita desvantagem a Miura. Só que tem que trabalhar. Para onde ela vai? A porta está fechada. Ela vai para a perna esquerda. A base bem postada. E tome cotovelo na costela. Vai trabalhando também a Xiong. Aí é mais uma preocupação para a Miura. Sobrou um cotovelo e sobraram dois socos depois do gongo. Vamos para o último. Quem será que fica com o cinturão, hein? Peso palha. MMA feminino. Duas guerreiras no centro do queijo do One. E a Miura já começou com tudo. Vai para o tudo ou nada. Não tem o que perder. Mas ela não consegue manter ali a luta em pé. Muito desgastante para ela. Ela vai tomando ali as cotoveladas. Vai ficar com as costas. Uma situação difícil. Depois que o combate terminar. Mais uma vez o mesmo dilema da luta inteira. A Xiong já um pouco cansada. A Miura é muito resistente também, né? Já respira com a boca aberta a chinesa. Poderia ser uma oportunidade. Você vê que ela já está encaixada para tentar derrubar a Miura. E não consegue fazer a projeção. E ela tenta, joga o quadril para um lado, joga o quadril para o outro. Tenta passar a perna por dentro. Não consegue o encaixe. Não consegue a alavanca. Até a Xiong provoca e fala. Vamos lá, vamos lá. Estou aqui. Faz alguma coisa. Trabalha na mão direita. Vai ser muita pressão. A Miura. Atrás da nuca não pode bater. Na nuca não pode bater. Três minutos e meio. E a Xiong já percebe que está para ela o negócio. Está para ela. Está muito perto de novamente. Conseguiu manter o cinturão. Defendeu o cinturão. Ih! Escapou ali. Escorregou na hora do sprawl. Não acertou a Miura. Também está cansada. Toma dois golpes na linha de cintura. Sai bem também. Faz o pêndulo a Xiong. Escapa da adversária. Que não tem os golpes tão rápidos quanto a chinesa. Olhos nos olhos. Olho também no chão. Olho na base da japonesa. Dois minutos e quarenta. Reta final do combate. Escapou. Já tomou um castigo. Um chute na altura da costela. Fazendo um combate. Nota dez a Xiong. Só faltou a finalização. Ou o nocaute no caso dela. A sua especialidade. Mas uma luta limpa do começo ao fim. Sem nenhuma desvantagem. Em nenhum momento. De ponta a ponta. Marcando mais uma vez um jab curto de esquerda. Com a direita. Uma mais pesada. Outro direto. O tempo passando. A Miura não consegue jogar. Não consegue atuar. A minha mão. A minha mão. Protegendo bem ali o olho direito. A japonesa. Enquanto a Xiong vai esperando o momento de atacar de novo. Vai balançando. Vai provocando. A Miura ameaça. Um, dois golpes. Vai pro chão. Não alcança as pernas da Xiong. Que tenta deixar um chute ali de brinde. Um minuto e trinta e cinco. Outra esquerda. O chute fica na guarda. Um minuto e trinta e cinco. Confiante e competente. Xiong Jinnan. A galera vem junto. 50 segundos. Subiu o pé de novo. Acho que ela não vai conseguir nocautear. Como prometeu. Mas deve ficar com o cinturão. A Miura tá extenuada. Sobrou de novo um pezinho ali. Mas não pode. Toma cuidado ali. Chutou o rosto com a linda caída. Sem os apoios. 27 segundos. Xiong de novo na sequência de 12 golpes. Outro cruzado de direita. 10 segundos. A Xiong batendo. Vai pra cima da Miura de vez. Fim de round. Aquele sofrimento pra japonesa. O chute frontal não pegou no alto. Fim de luta. E agora está com o Don Lau. Para apresentar a bota para este match. Temos o presidente e o CEO de um campeonato. O Sr. Chutri Sityotong. E agora, senhoras e senhores. Depois de cinco rounds de batalha. Voltamos aos cinturões de cinturão. Todos os três cinturões têm ganhado este contato em favor de seu vencedor por decisão unidíssima. E... E... Xiong Jinnan! Pela sexta vez! Mantém o cinturão peso palha. Domina a categoria. Reinante. Vence no One Championship. Grande vitória da Xiong Jinnan. A panda, hein? Ninguém tira o cinturão dessa chinesa mais. Essa foi a sexta vez que ela defendeu o título mundial. Uma marca já recorde entre as mulheres aqui do One Championship. A Xiong venceu por decisão unânime dos juízes. Mas ela ficou um pouquinho frustrada que antes do combate a Xiong falastrona chegou a prometer que iria nocautear a japonesa Ayaka Miura que ela chegou a acusar de pouco agressiva. Não deu pra cumprir a promessa mas a chinesa chegou já a 17 vitórias no seu cartel. Ela é com certeza um dos grandes nomes entre as mulheres que sempre brilham. Ganhou muito destaque no One Championship. Agora tem mais ação no Extreme Fighting. Hora de MMA peso galo. Vamos nessa? Partiu o combate na RedeTV! Combate de MMA peso galo. Filipinas e Rússia. Representando a Rússia! Yusuf maestro Soadulayel! É, o professor vem aí! Il maestro! Maestro! O russo de 36 anos é um vencedor de campeões. detonador de campeões. Representando as Filipinas Stephen the Sniper Loman! É, o Sniper Stephen Loman nascido em Bagulho. Eu não tô louco, não. É o nome da cidade mesmo. Lá nas Filipinas. 14 vitórias e 2 derrotas na sua carreira no MMA. Está estreando no One Championship. Sua primeira luta! ele que antecipou um pouquinho a sua estreia. Ele queria enfrentar o brasileiro John Lineker. Apresentação dos dois na tela da RedeTV. Muito bem. Vamos então para o combate. A grande aposta da sua equipe atina no Akai. Enfrentando um russo poderoso. Partiu o combate na tela da RedeTV. O russo Sadulaev do lado direito do vídeo contra o Loman. O filipino. Estreante. Os rusos sempre muito duros. Três rounds de cinco minutos. Vamos ver quem leva. Loman. Sniper. Tem esse apelido justamente porque é um demolidor, né? venceu as últimas cinco lutas como profissional. Sadulaev esperando um pouco mais nesse início. o russo vem de vinte vitórias cinco derrotas na sua carreira. No One oito vitórias três por finalização quatro derrotas. Nas últimas cinco perdeu uma. Olha só. Olha o Loman. Já começou trabalhando à esquerda ali atingindo o russo que é o número três da categoria. Dez anos do One Championship. O Sul é o que está em uma longevidade maior, né? O número de vitórias nessa divisão nessa categoria. Mas ele gosta de botar pra baixo. Olha só o contra-ataque na entrada ali. Deixou outra vez o direto de esquerda. Dois poderosos. O Loman se defende bem. Tem que trabalhar o jogo com o chute mais alto. Trabalhando bem o chute o filipino. O Sadulaev tenta encontrar um caminho pra atacar. Se defende bem se movimenta bem tem uma boa guarda o Loman. Mas agora pegou. jogou a direita ali. Outra sequência. Vai pra dentro o Sadulaev. De novo. Sempre com ali a direita primeiro e depois a esquerda. E agora vai tentando levar pra tela pra grade. Não conseguiu. Loman com um jab de direita tirou de perto o russo. Cruzado passou no vazio. Loman inteiro muito forte. Sadulaev muito duro muito forte. bermuda preta pro russo. Bermuda vermelha para o filipino. dois estudando bastante aí seus movimentos. Loman tenta atuar um pouco mais trabalhar um pouco mais forte e encurtar. Contra-ataque de novo esse é o perigo Sadulaev é bom nessa contra esse contra-golpe literalmente na entrada do filipino deixando sempre a esquerda ali no encontro. Opa! Sobrou a esquerda no Sadulaev. Sobe granizo na cabeça do russo. Saiu que saiu torto pra tela o russo Loman que pancada. é muito pesada a mão do cara. Outra entrou na contra-carga entrou o Loman fim de luta o feitiço se virou contra o feiticeiro acho que até o Loman ficou meio tonto. quando o Sadulaev foi pra cima dele abaixou um pouco o rosto o Loman deixou a direita matadora pra ganhar por nocaute na estreia essa eu quero ver de novo que espetáculo hein olha só o Sadulaev essa foi a primeira pancada já deixou o russo meio tontão agora ele faz a projeção fica a esquerda no maxilar desliga o disjuntor ele saiu pro ground nem conseguiu continuar o juizão já parou tudo o Sadulaev saiu tombando pelo pelo Kate e o filipino vence na estreia detonando do Lauro Olivier Kost Olivier Kost has called a stop to this contest after 4 minutes and 9 seconds in the first round for your winner by way of technical knockout Stephen looman 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 como um pistoleiro na surdina tetona Yusuf Sabulaev vivence na sua estreia no One Championship representando indonesia E o Galo. Paul, o grande rei. Lumirri. O Lumirri, o grande rei, direto de Manado, na Indonésia. Agora é hoje em Jakarta, na capital. Atleta da Soma Fight, Clube Bali. Tem no ano. A responsabilidade de tentar voltar a vencer. Jean-Lomarque Sanghial. Filipino, a máquina. Dois estreantes no One Championship. São dois lutadores que fazem, ele faz a sua estreia no One Championship. Mais um atleta da Team Lakai. Filho de um grande técnico. Jorando forte, o filho de Marque Sanghial. Uma lenda. e vamos para o combate. Good. Judge. 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 Timekeeper ready. Round one. Let's go. Partiu o combate na tela da RedeTV. Ih, rapaz, o Sanghial já partiu para dentro. Nem terminou o barulho do gongo. Sanghial e Lumirri. Lumirri tentando mostrar mais. Já chegou mostrando no contra-ataque. Já deixou estalado o olho do Sanghial. Luta intensa. MMA de altíssimo nível. MMA fez o galo. E olha o Sanghial. Já partindo para dentro, trabalhando a direita e a esquerda, principalmente a esquerda, troca rápida de golpes. Lumirri fazendo bem o pêndulo. Trabalhando bem. Luta intensa. Na adrenalina. Do jeito que você gosta aí. São três rounds de cinco minutos. Bota para baixo o Sanghial. Tenta se defender o Lumirri. Precisa vencer. Para continuar tendo oportunidades nessa divisão do One Championship são quatro lutas e quatro derrotas. No One. não venceu ainda. Lumirri entra no cage muito pressionado contra um garoto, um jovem que está aí estreando e mostra que tem muito potencial. Já vai para as costas. Já vai para as costas o Sanghial. Já está procurando aquele pescocinho. Lumirri se defende. Queixo no peito. O braço direito eu acho que já passou. Vamos ver o ajuste aqui. vai chamar no golpe o Sanghial. Está perto da imobilização. Perto da finalização. O sofrimento do Lumirri. Encaixou. fim de luta. Finalizador. Muito intenso. Jean-Lomarque Sanghial. Filho de peixe. Peixinho é... Vence por finalização. Resolve a luta com um minuto e pouco. Incrível. Primeiro começou com muita energia. Dá uma olhada nessa sequência de golpes. O Lumirri estava meio perdido. Olha lá. Para onde eu... Um cotô. Para um covô. Tentando contra-ataque. Joga para a grade. Mostra que é um lutador completo Sanghial. Bota para baixo. Ganha a posição. Ganha as costas. e resolve com tranquilidade. Senhoras e senhores, o seu referente, o Sr. Justin Brown, nos mandou a parar para este conteste depois de 1 minuto e 41 segundos na primeira round para o seu vencedor por meio de o jogador de rosto Jean-Lomarque Sanghial. Vence na estreia. E mostra um belo cartão de visitas no One Championship. Representando cinco vitórias e três derrotas no One. E está aí porque é um garoto bonito. Realmente, ele é um pretty boy. Nascido em 95, 26 aninhos. Tentando mais uma vitória. São dois lutadores que buscam as primeiras posições da sua categoria. É o encontro de dois lutadores extremamente poderosos poderosos e nocauteadores. está entrando aí no Kate. Está entrando aí no Kate. Vamos à apresentação dos dois lutadores. Comparativo na tela da Rede TV. Quase 10 anos de diferença entre eles. Um pouco mais alto o sul-coreano. Vamos para o combate. Round one. Let's go. Para se destacar no cenário da categoria Pesos Galo. Encontro importante. Kevin Bellingon, número dois da categoria. O Kwon tentando galgar posições. Bellingon vindo de três derrotas consecutivas. Pressionado. Faça aí as suas apostas. Uh, rapaz. Já subiu bem. O sul-coreano tem envergadura, tem agilidade na perna. O chute alto na guarda do Bellingon. É um pouco mais experiente. Um pouco menor. Um striker de bermuda vermelha o Bellingon. e o Kwon encurralando. Sem medo. Já começa colocando pressão. Vai caminhando no cage. Vai levando o seu adversário para a direção em que ele quer. Perto da grade. Também é da luta em pé o Kwon. Trabalhando bem os chutes. Fazendo o Bellingon andar para trás. Fica no vazio. O chute fica na coxa. São os primeiros movimentos do primeiro round. Cinco minutos, três rounds. Olha o Bellingon, rapaz, encurralado. Dá uma olhada. Ele tenta trabalhar o chute giratório. O rodado. Não dá certo. Ele já está de novo numa situação ruim. Bloqueia o primeiro chute. Bloqueia também a direita do sul-coreano. Parte para dentro agora. Tenta partir para as costas. Se protege bem o sul-coreano. Tenta levar para baixo o Bellingon. Uma perna só, hein? Vai se protegendo. Ele faz a base, se equilibra e com o joelho esquerdo ele tira a possibilidade de golpes do Bellingon. Sobe muito o joelho. Tem muita flexibilidade. O Kwon Won Il. Saiu. E ele não anda para trás. Impressionante. 26 anos, um jovem. Destemido. Vai para dentro. Com ele não tem luta chata não. Vai para cima o sul-coreano e vai para o chão agora. Tentou a pedalada não deu. Saiu de lado. Bellingon agora é quem pressiona. Vai para cima. Uma chuva de golpes no sul-coreano. Bate embaixo. Se livrou dessa o Kwon. Derrubou também. Se desequilibrou. o Bellingon. Entrou quase que um gancho. Era um upper ali buscando o queixo. Outro ganchinho ali. Estava com a guarda. Estava com o rosto muito abaixado. O Bellingon pegou. O jab. O direto. Tentativa de cruzado ali do Wong. O Bellingon tenta se defender apenas para afastar o seu oponente. O upper cut passa no vazio. Pressionado contra o Grádio Bellingon. Ele chama. Tenta o contra-ataque. Que é um outro recurso importante. Você já viu nessa noite aqui. Lutas sendo conquistadas no contra-golpe. Sproul. Bem feito pelo sul-coreano. Escapou bem. Com a esquerda ele faz o jab em edição. Lá à direita ele tenta um upper de novo. Tem a base de destro sul-coreano. Vai para cima na joelhada. Ele não foge do combate em tempo algum. 1 minuto e 35. Vai para cima do Bellingon. Encaixa à direita. O Bellingon tenta na altura da linha da cintura afastar. O oponente não consegue jogar. Bellingon andando para trás. Empurra o adversário para a direita. Toma uma joelhada ali perto do queixo. Bloqueio primeiro. Não há sequência. O cruzado de direita no rosto pegou. O upper também pegou. Bellingon nas cordas. Bellingon numa sequência negativa no combate no primeiro round. 1 minuto e 10. Para onde ele vai? Olhos fixos. Peciosos de Bellingon. Sofrendo. Devolve para a direita. A direita pegou. O direto ali no rosto do Kwon. vai tentando marcar presença. Vai tentando tirar o oponente de perto. Ótimo cruzado de esquerda. Outro passa no vazio. A luta é franca. A luta é bacana. Boa de ver. Talento puro na tela da sua televisão. 43 segundos. Sobe o pé direito. Fica bloqueado o chute do Kwon. O segundo também. Bellingon já desgastado. Kwon também já meio desgastado. Começa a conectar os seus golpes também. o número 2 da categoria. 20 segundos. 30 segundos. Está terminando. Filipino tenta tacar na linha de cintura. 15 segundos. Chute embaixo. Acabou protegendo em cima também o Bellingon porque viu que poderia tomar um golpe ali. Tentou um soco giratório. Um rodado ali não pegou. poucos segundos para o final do primeiro round. Terminou. E que primeiro round. Eletrizante. Repetição para você. Intensidade dos dois lados. Olha só. Começou o Kwon procurando mais o combate botando uma pressão forte no seu oponente no fim do primeiro e tentou equilibrar no final. Vamos ver agora o segundo. e o Kwon já começou com tudo e o Bellingon já devolveu. ele sabe que não pode ficar tomando castigo assim. Vai para cima. Bate embaixo. Troca franca de golpes entre os dois. O Bellingon tenta ser mais efetivo nessa segunda etapa. Esquerra, direita. Começando a sentir o drama ali o garoto. Sobe o pé direito com o Kwon. Pegou. A direita pegou. Tenta dois uppers. O sul-coreano não consegue encontrar o queixo do adversário que responde. Bate também. Agora pegou. Agora pegou. Fim de luta. Uou, Uou, Will na costela. Um Hulk matador. Matador. Ele se emociona. Chora com o seu treinador o sul-coreano. Vence por nocaute. Chora copiosamente o menino com a Uou, Will. Uma vitória por nocaute para ganhar espaço, para ganhar prestígio em cima de um lutador experiente. veja de novo. Ele escapa no pêndulo. Larga o gancho com a esquerda na costela. Exposta pelo Bellingham. Pegou. E quando pega não tem jeito. Fim de luta. Sonho realizado para o sul-coreano Kwon. com o Will. E agora é só anunciado ou não? E agora é só anunciado ou não? Kwon. 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 O Pretty Boy venceu. Vence Kwon. O Will encerrando a nossa noite de combate. Obrigado pela companhia, pela audiência. Sexta-feira que vem estaremos de volta às onze e meia da noite. Valeu, gente. Grande ano para todo mundo. E de TV, a casa do MMA. Vence Kwon. Tchau.